Estrada Público, direção Posto Maliana, Toia, Posto Bobanaro, Coto, dificulta o movimento do transporte público. Estrada Nebecoto, localiza a aldeia Anahun, Suco, Ormão, Posto Maliana. Estrada Nebecoto, também impacto o seu Dambot, acontece desde terça-feira, Calan. Condutor Carreta Anguna, direção Posto Bobanaro, Afonso de Jesus Cardoso. No motorista Ozek Vitor Sances, Russo Ministério de Obras Públicas, direção Serviço de Obras Públicas, município Bobanaro. Ato normaliza a situação, também dificulta o transporte. ... Responde para preocupação, o secretário-autoridade do município Bobanaro, Júlio Carvalho Cairo, reconhece o assunto. O movimento de rússia maliana Bobanaro, Bobanaro Maliana, a carreta será para outro, será esforço, o comandante de esforço, a essa motorizada é para o livro, mas a carreta é para o livro, a viatura é para o livro. E também, o contato, o senhor Domingos, a me vai diretamente, observe a patina, o comandante operacional. Além de ne, estrada direção posto maliana, no posto Bobanaro, acontecemos, e a suco Colimau, no suco Maleubu, posto Bobanaro. Antes ne, estrada direção Bobanaro, para o posto Lolotoe Mono, retangona normalização, o se companhia local Marabia. O se município Bobanaro, Humberto dos Santos, RTTL. E aí